Olá meus amigos, bom dia, bom dia com alegria Para quem está chegando agora, eu sou o Thay do canal Meu Quintal é o Mundo Sejam todos bem-vindos, muita saúde, muita paz para você e toda a sua família Pessoal, está conhecendo aí o carro que eu estou pilotando aí Aí pessoal, lembra aquela estradinha que eu comprei no leilão? Eu matei lá na beira do rio, eu estava indo pescar lá no Tatinga, no Recanto Descambarada Aí ó, um pouco da estrada para vocês aí Estou aqui na rodovia Castelo Branco Estou voltando para casa, eu fui lá em Sorocaba Mas esqueci de fazer um vídeo na hora que estava saindo, na hora que eu lembrei E a caminhonetinha já está dando serventia pessoal, a estradinha aí ó Eu fui lá em Sorocaba buscar uma conchinha, uma conchinha de 30 Fazer uns drenos lá e precisar de uma conchinha mais estreita Então eu fui buscar para colocar na reta Tem um amigo meu lá em Sorocaba que estava vendendo Fui lá comprar dele Estradinha está filhazinha pessoal, 120 por hora e nem balança Ferminha, ferminha, show de bola hein Está zerado o carrinho E a concha está ali na caçamba dela ali atrás Chega lá, eu faço um vídeo para vocês como ela ficou E da conchinha que eu fui comprar Funilheiro pessoal, muito ruim Não ficou um serviço bem feito Vou ter que mandar refazer Para caminhão, ele vai Passa, vai para carro Fraco hein A pintura ficou tudo, parece que pintou com o pincel Com o rolinho Mas eu gostei Mas está bom, a caminhonetinha já está dando serventia O que eu tive que fazer nessa caminhonete O camarada que usava ela Andava com o pezão socado em cima da embreagem E comeu Comeu a embreagem da caminhonete Tive que trocar a embreagem dela Ainda bem que é barato, 340 reais parece Não, 320 Paguei na embreagem No kit A caminhonetinha é com 88 mil quilômetros Está aí no painel E estava sem embreagem Mas troquei e ficou filezinho hein Firminha, não bate nada Por dentro Está aí para vocês verem Está bem conservadinho Ar-condicionado funcionando Gelando, beleza Depois está meio nubladão Mais nada de chuva Está precisando chover que já está bem seco É isso aí pessoal Chegando lá no loteamento Aí eu acabo de fazer o vídeo para vocês aí Aí mostra aí a estradinha aí como ficou aí E a coxinha que eu fui buscar Aí meus amigos Já cheguei aqui no loteamento O van está ali compactando O patrol está dando uma carpida no mato ali Olha aí pessoal A estradinha aí Ela estava abatida desse lado aqui Essa traseira aqui estava afundadinha Mas o serviço do carro é muito porco Pode ver que ficou Com o sinal ali De lixo Você está aí doido Na frente também O capu tinha uma amassadinha aqui O capu não O para-lama Não ficou bom O capu aqui também ficou Um coisinha que não dava para ter arrumado É um carro para trabalhar né Mas Nem por isso Não tem que fazer bem feito né O mesmo material que faz mal feito Faz bem feito né O gasto é o mesmo Está aí ó Esse lado aqui ó Perfeito Esse lado aqui não aconteceu nada O teto dela não aconteceu nada Amassado Isso era daquele lado mesmo Esse pneu aí está até Que é a numeração do Do leilão ainda ó Essa tinta é dura de sair viu Aí está boa a caminhonetinha hein Chique, chique mesmo Essa coisinha aqui está quebrada Vou ter que trocar isso aqui ó Vou arrancar fora essa bosta aí né Tá aí pessoal Essa caminhonetinha é no 2018 Aí a conchinha que eu fui para buscar aí ó A conchinha está nova também Faltando um dente ali Aí eu tenho uns dentinhos lá Vou colocar nela E tem para trabalhar né A caçamba da caminhonetinha está inteira A caminhonetinha é boa Só foi o mineiro que faltou caprichar um pouco mais A caminhonetinha eu paguei Por 36 e 700 Gastei mas já gastei uns Ah vamos arredondar aí para 5 mil nela vai Vamos lá para 42 mil reais Vai ficar para mim esse caminhonet A bela dela 59 Para 42 A margem boa né Se eu vender ela por 50 Eu não tenho dinheiro Mas não é para venda não É para mim ir usando ela aí ó É tinta econômica Só que esse lado aqui Que não foi batido Olha como é que está perfeito O funilheiro bom tinha deixado igual Aí ó A diferença Quando é que está batendo o sol Dá para vocês verem aí ó Aí ó Não ficou 100% não E aí Roa Vai ou não vai? Vai indo A jacarezona chegou ali Vai descarregar mal a viagem Já foi quantas viagens hoje Nem contou né A terra vermelhinha A terra boa Está dando lá naquele O mesmo loteamento Muda a terra hein Estão de 50 metros Já está secando as terras Está saindo umas pelatonas A caçamba minha Está levantando Não levanta muito Tinha que mudar Para levantar mais ali Mas vai assim mesmo Está lançando aí que sai Saiu tudo Ela está com manta na caçamba Então escorrega fácil É isso aí meus amigos Se estiver gostando Dos meus vídeos aí ó Se não for inscrito ainda Se inscreva aí Para ajudar o canal a crescer É de graça Não paga nada Partilha aí com seus amigos aí Seus grupos de whatsapp aí Dá um joinha aí Joinha muito importante Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo E chora o pau E aí E aí E aí Obrigado.